Mais um dia de Veda e hoje eu vim dar dicas de filmes pra vocês, como vocês devem ter visto no título São filmes de terror, ou não só terror, assim, suspense também Que você pode assistir no Netflix Se minha voz estiver meio estranha, gente, me perdoem porque eu estou com uma alergia O tempo muda e, sei lá, eu fico estranha Então me perdoem se minha voz estiver meio chatinha Mas o Veda não pode parar, né? Bom, gente, eu amo filmes de terror, sério, eu amo Quando eu era criança era meu gênero favorito de filme Hoje em dia eu acho que eu não tenho um gênero favorito, né, de filmes Porque, confesso que hoje em dia é muito raro surgir, né, lançarem algum filme de terror maneiro mesmo Com uma história legal Mas hoje eu decidi vir aqui pra falar pra vocês alguns filmes no gênero... Mas hoje eu resolvi dar algumas sugestões pra vocês de filme no gênero de terror e suspense Vim falar de alguns filmes que não são, assim, muito óbvios Claro que os canotes aqui, provavelmente, alguns vocês já devem ter assistido São cinco filmes que valem a pena e todos vocês encontram no Netflix E claro, vou tentar muito não dar spoiler algum pra vocês aqui Então fiquem tranquilos Bom, o primeiro filme que eu quero falar é o filme Sobrenatural Já tem o 1, o 2 e o 3, já vi todos e são bem legais A história é bem legal Eu vou falar um pouco só do primeiro É uma família, tem a mãe, o pai, dois filhos E um dia, do nada, um dos filhos entra em coma Ele tá lá dormindo, a mãe vai acordar ele Ele não acorda de jeito nenhum Aí leva pro hospital, o filho fica meses, assim, em coma E começam a acontecer algumas coisas estranhas na casa E a mãe começa a achar que tem algum espírito maligno E resolvem se mudar Eles vão pra uma casa nova Só que as coisas estranhas não param Mas aí eles descobrem que na verdade o problema está com o menino Não é a Carla que tá mal assombrada É o menino que está assombrado Eu acho que eu não posso mais falar nada além disso E sério, vejam esse filme Depois vejam o segundo, que é a continuação O terceiro não é bem a continuação Contam um pouquinho mais a história de um dos personagens Mas é bem legal, vale a pena ver Ah, e outra coisa, todos os filmes que eu vou falar aqui Tem a ver com o Sobrenatural O segundo filme que eu quero falar pra vocês é O Despertar Ele se passa um pouco após a Primeira Guerra Mundial E conta a história de uma mulher que ela é meio que assombrada pela morte do noivo dela E ela começou a se dedicar a desvendar casos paranormais Só que com lógica Queria desvendá-los com lógica Aí um belo dia procuram ela pra ir em uma escola Nessa escola um garotinho morreu E falam que a escola é assombrada pelo escrito desse garoto Então ela vai pra lá E aí começam a acontecer coisas que ela não tem como explicar E o filme é bem legal mesmo É um pouquinho parado Mas é interessante E é daquele tipo de filme que no final você tem uma descoberta, sabe? Eu adoro isso Bom, o terceiro filme é Possessão Vocês já devem ter ouvido falar com certeza Conta a história de, assim, tem um pai Acho que ele tem duas filhas, se não me engano Duas? Acho que são duas filhas Uma delas compra uma caixa Tipo nesses bazares de rua E quando ela consegue abrir Começa a acontecer coisas estranhas Bom, o pai começa a perceber Conta pra mãe das meninas Que na verdade é a esposa dele Só que ela não acredita E quando ela acredita já é tarde demais A Grateta tá possuída E esse espírito, ele meio que se alimenta dos hospedeiros Aí começa a corrida contra o tempo do pai Tentando salvar a filha É muito maneiro também Tem umas cenas bem legais Que deixam a gente um pouquinho tensa E vale a pena ver também, tá? Possessão O quarto filme se chama O Mistério das Duas Irmãs Eu, sinceramente, acho o nome meio tosco Quando eu assisti Eu acho que esse filme é de 2009 Foi um pouquinho depois que lançou Que eu assisti Tem bastante tempo E eu lembro que eu assisti em um site E assim, eu quase que não assisto Porque o nome realmente É um nome que não Não tem muita graça O Mistério das Duas Irmãs Mas eu assisti E eu amei demais Sério Ele também é do estilo Que no final você tem uma grande descoberta E ele conta a história de uma menina chamada Ana Que depois da mãe dela morrer em incêndio Ela tenta o suicídio Aí levam ela pra uma clínica de tratamento Eu acho que ela fica lá por uns 10 meses E depois o doutor dá alta pra ela Aí ela volta pra casa do pai E quando ela chega lá Tá a irmã dela E uma madrasta E essa madrasta Era a enfermeira da mãe dela Ou seja, a mãe dela morreu E o pai pegou a enfermeira E ela não gostou nem um pouco disso Com o decorrer do filme Ela começa a ser assombrada E ela meio que começa a A desconfiar que talvez Essa enfermeira que possa ter matado a mãe dela Mas aí, gente Não posso falar mais nada Assista esse filme que eu tenho certeza Que você vai gostar da história Tenho certeza Bom, o último filme que eu quero falar pra vocês aqui É o filme chamado 1408 E ele conta a história de um cara Que é escritor Ele era escritor de romance Só que depois de um tempo Ele consegue se interessar em escrever livros De fenômenos paranormais Ele é um cara muito cético Não acredita em vida após a morte E ele meio que vive viajando por aí Pra achar lugares Que sejam assombrados Pra poder escrever alguma coisa E um belo dia Ele fica sabendo de um hotel em Nova York Que tem um quarto 1408 E nesse quarto Acho que já tiveram mais de Acho que foram 56, 57 mortes Todo mundo que entra nesse quarto Não sai vivo E ele vai lá se hospedar nesse quarto Pra saber mesmo Se tem alguma coisa estranha nele Quando ele chega no hotel Ele pede pra ficar nesse quarto Aí o gerente Insiste muito pra ele Não ficar nesse quarto Mas ele Mesmo assim Quer ficar Ele até mostra O gerente Ele até mostra Pra eles Todos os registros As fotos Das mortes E mesmo assim Não quer nem saber E decide ficar nesse quarto E ele vai se hospedar Nesse bendito quarto 1408 E ele acaba se arrependendo bastante Mas pra você saber Assista o filme Que eu não posso falar mais nada Bom gente Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Me sugerir filmes também Tá? É só deixar nos comentários Porque eu vou adorar Eu vou adorar assistir Adoro conhecer filme novo E é isso Se não esqueçam de clicar em gostei Pra ajudar na divulgação Desse canal e do vídeo Compartilha esse vídeo No Facebook No Twitter Me siga nas redes sociais Instagram E Snapchat É LuanaBGS Fanpage é Facebook.com Barra Blog Luana Silva E também acesse o blog Que todo dia tem post É www.blogluanasilva.com Se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever Clica aqui Que você vai se inscrever Automaticamente Não vai perder mais nenhum vídeo daqui Um super beijo E vejo vocês amanhã Sete e meia da noite Não esqueçam Tchau 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 Tchau